E olha, você chegou pra reparar aí que dia é hoje, né? 12 de outubro, falamos que foi aí dia das crianças, de Nossa Senhora Aparecida e hoje também completa 4 anos que o Hospital Modelo em Aracatuba foi implodido. A expectativa que se tinha é que o espaço seria utilizado pelo fórum e também pela prefeitura, mas mesmo depois de todo esse tempo, pouquíssima coisa mudou por lá. O terreno que fica em uma das principais avenidas da cidade está abandonado e tomado pelo mato. A área pertence ao fórum de Aracatuba e a construção de um anexo do fórum estava planejada para ser feita, mas até hoje não saiu do papel. A implosão aconteceu no dia 12 de outubro de 2013. Em 10 segundos, uma história de 40 anos foi transformada em poeira. Para colocar toda a estrutura abaixo, foram utilizados 75 quilos de explosivos. Na época, a Força-Tarefa contou com a participação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Tiro de Guerra e também da Guarda Municipal. O prédio do antigo Hospital Modelo foi construído na década de 70 e chegou a funcionar parcialmente, mas por falta de investimentos, o local foi desativado. Olha, a Prefeitura informou que o convênio assinado com o Tribunal de Justiça de São Paulo para utilizar a área, até agora não aconteceu porque a lei não foi editada. Você imagina só, né? Disse ainda que não tem mais interesse em usar esse espaço. O TJ não respondeu aos questionamentos que nós fizemos em relação à destinação dessa área. O que acontece? Nesse meio tempo, fica lá um espaço, uma guarita foi construída para evitar qualquer tipo de problema, mas o local está completamente abandonado.